Fala meu querido e querida telinha seja muito bem-vindo ao nosso canal se você não for inscrito se inscreva e já deixa aquele like pois essa contribuição é muito importante e nos acompanhe nas redes sociais estão passando do seu lado direito da tela hoje pessoal vou mostrar para vocês o boss do Alpha aqui no The Center a gente fez com a galera em live tá gente você vai ver que vai ter bastante gente jogando com a gente etc fiquem ligados nossas lives que a gente tem que ficar fazendo boss juntos e fazendo outras coisas juntos aqui no ar que tem muitos eventos que a gente faz então prestem atenção aqui live de segunda a sexta-feira às oito e meia e também gente temos live surpresas no final de semana então fiquem ligados gente para vocês participarem aqui com a gente que é muito legal participar com nossa comunidade que é incrível então bora para o vídeo todo mundo por favor cada um fique próximo dos seus dinos belezura todo mundo um partinho do lado do outro confirma aqui na live ok por favor tá tudo mundo aí demorou um pouquinho né é não é que todo mundo ok e a gente tá indo com quantos dinos Rony conta aí é estamos indo com o tirano 7 rex 4 4 alossauro 4 seranto 1 pyromanie e um o deinosucos beleza então tá bom tô só esperando aqui gente o ok de toda a galera e a gente já vai puxar para puxar o bom gente o Rony já contou aí para vocês qual é quais são os dinos que a gente vai fazer o boss hoje para fazer o o boss no alfa vai 25 garras de argenta aves 25 toxina de megalânea 25 pele de sarco 25 velas de espino 25 varianas de tucsonaboa 25 tentáculos de tucsoteus 25 garras de tilacoléu 25 vértivas de sarope de 25 dentes de megalodon 25 dentes é gordura de vasilo tá mais os artefatos para fazer o que tá barato demais a gente super barato muito barato fazer esse boss aqui gente descente muito barato vai o artefato do devorador o do bruto o do sábio o do caçador o da alcateia alcateia não é o da alcateia e o artefato do massivo que é o do amorfo se eu não me engano nossa é muito caro esse boss sim gente é muito baratíssimo e para você fazer e no alvo você tem que ter no mínimo 90 tá o level 90 se você não tiver com o level 90 você não consegue fazer esse boss certo rony rony já todo mundo mandou ok sim pode puxar então eu vou puxar gente agora o boss aqui do descente para vocês no alfa bora pessoal e aí e aí e deu bom vamos tá dentro né tô querendo chegar perto do do cerato aqui que eu vou e aí e aí e aí e não seja aliado não é mais place pode tá de boa pode de boa depois a gente passa aí para você não tem problema e chegamos na arena galera meu deus eu tô em cima de alguma coisa eu peguei um bicho aqui ao pegar o gorila primeiro tá depois sobra o resto o gorilão primeiro o gorilão primeiro beleza gente vamos no gorilão primeiro eu vou derrubar o gorila primeiro que é mais fácil olha aqui o aranha não veio olha lá que bom vai ser isso então o ceranto curando já tá indo bem rápido gente acho que vai ser bem fácil pegar esse bode em qualquer forma ideia gente o rex para dar dano e aguentar a porrada o alossauro só para dar dano e agregamento como você vê pode ver o bosta sendo sugado ali é o alossauro tá fazendo isso tá gente o alossauro é extremamente eficaz para fazer o bota por conta disso ó você tá vendo que o gorila tá sendo sugado ali pelo alossauro e o ceranto para curar entendeu então o primeiro olha foi muito rápido gente vamos agora na aranha galera uma hora para puxar o boss e 10 minutos matar o boss foi bem rapidinho lembrando gente vai virar olha isso gente vai virar vídeo é Carol deu bom hein olha timezinho que eu montei deu bom gente olha isso aqui tá indo muito rápido caraca gente tá sendo sugado cara eu pisquei que aconteceu ó pega aqui Carol deixa eu pegar aqui na live aí pela galera mudou o local em era em outro local antes tem outro aqui lá no fundo ó vou pegar aqui ó esse daqui fez 220 e aqui ó peraí que eu tô indo aqui ó aqui tá o erasmo gente eu pisquei o que aconteceu alguém gravou gente que rápido e 148 lá ney vamos fazer mais uma vez eu acho que os dinos aguentam vamos fazer uma conferência mas eu acho que dá para puxar duas vezes o segundo é do teu ney não precisa nem trazer os dinos eu acho que os meus dinos aqui aguentou de boa foi muito rápido olha aqui o meu cerato ele tomou um pouquinho de 4k de dano gente ó tá vendo Carol eu falei que minha equipezinha que eu ia montar é da boa o meu cerato ele tomou 4k de dano mas foi bem de boa e detalhe gente esse cerato aí não é nem o cerato forte que eu tenho tá minha primeira mutação de cerato eu tô com uma mutação mais forte já eu vou colocar essa semana na verdade tá terminando de crescer né Carol o cerato lá né tá terminando de crescer o o cerato já dá para colocar no discord para você o cerato top eu vou colocar é bonito hein gente bonito e bonito e top busca lá ney busca lá que a gente espera você aqui eu só vou aguardar aqui os dinos gente quem quiser fazer de novo tá é só aguardar aí um pouquinho tá não devolva os dinos pode até ficar com os dinos aqui já fica com o dinos por enquanto aí que a gente vai puxar de novo para poder ajudar o ney lá poder pegar o elemento para ele o ney já me deu as coisas a gente já vamos puxar novamente realmente nem durou o boss foi muito rápido gente muito 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 aranha nem vi morrendo agora ela falou Na hora que o erasso chegou na aranha morreu foi muito rápido galera bom vamos fazer de novo gente pode estacionar gente o dinos agora estaciona o rex aí estaciona os dinos de vocês tá pode estacionar agora vamos fazer um replay hein galera boa tarde Thiago seja bem vindo a live tudo bem contigo Pessoal que tá aqui pra fazer o boss com a gente Vocês estão ok? Tem um cara que tá com o Rex aqui mais pra trás Eu acho que é o Jonathan Jonathan, chega o Rex mais pra frente, por favor É, aí pega já Beleza? Não, é o Regis, é o Regis Regis, por favor, mais pra frente Deixa eu ver se eu virando aqui já consegue encaixar Encaixou, Regis? Encaixou? Eu vou fazer uma arena, tá, gente, na próxima Pode ficar mais fácil Vamos fazer uma arena bonitinha Galerinha, manda ok aí, por favor Pra gente poder puxar o boss Galera, por favor, dessa vez sem piscar, tá? O dragão alfa na ilha podia ser fácil assim, é, gente O dragão não é tudo isso de facilidade, não Eu acho que foi todo mundo ok, Rony Será que vai dar tempo dessa vez, gente? Bora? Pode puxar o boss? Ah, pode ser que tenha cooldown sim Aí demora um pouquinho, puxa aí, Carol Vou tentar Não Foi Foi Foi, gente Se for, a gente já vai Bora que vai dar certo O Ney falou que vai contribuir com o vídeo, Carol Ele vai dar uma mordida e vai esperar um minuto pra depois morder de novo, tá? Gente, a gente, o Giane, os alossauros a gente tá vendendo só ovos só Mas se você pedir três ovos e der errado, né, isso, Rony? É, pedir três ovos, Giane, se não vier a gente fornece mais ovos pra ti O que acontece, o casal eu não tô tendo tempo pra tirar, Giane Mas pode pedir três ovos lá, se não vier, eu vou pedir dois ovos também e a gente dá um jeito lá pra ti Vamos lá, gente Olha o macacão ali Tô dando a volta aqui nele Vou pegar o bumbum dele, gente Morre ele Gente, tá indo muito rápido de novo Caraca, a gente tá indo muito rápido Cara, o Seranto é muito bom pra parte do boss A aranha tá junto agora, Carol Agora vai dar mais emoção, pelo menos, ó Que nada, amor, já tá indo, já era, já Tá, dessa vez, ó, dessa vez Dessa vez eu acho que foi mais emocionante Só porque a aranha chegou aqui agora Já era, já, Rony Então o quarto tá indo mais rápido que o outro Pronto, agora miraram na aranha Meu Deus, cara, olha isso Gente, olha isso da aranha Olha a barra, gente, que absurdo Olha isso, galera, que isso, gente Pera, Carol, falta o Erasmo Erasmo, vai bater na aranha Erasmo, chega aqui, Erasmo Já era Cara, eu não consegui falar Erasmo Vai bater no boss Ai, caraca, olha o outro lado do fundo, Carol Eu tô indo lá pegar Caraca, gente, eu não consegui falar Erasmo, vai bater no boss Eu não consegui falar isso que o boss já era Que loucura Bom, cara, faz um tour aí mostrando a arena, né? Pra gente conhecer, né? Olha que diferente a arena Pelo menos eles diminuíram agora, gente A gente tinha que ficar quase o tempo inteiro do boss aqui na arena Olha aí a arena, gente Pra quem nunca viu a arena do boss É, eu acho que esse tempo... A gente fica mais tempo, nesse tempinho Aguardando pra sair da negócio do boss Do que fazer o boss Então Olha que lindo E ganhou mais duas cabeças de boss Gente, a cabeça de boss vocês podem transferir, tá? Pro servidor de vocês, tá? E usa como decoração Ou pode deixar aqui também como decoração na base de vocês Olha ali, gente Ali é onde é a nossa base, ó Ali embaixo, ó Ali embaixo vocês conseguem ver a nossa base Olha aí, gente É muito bonita essa arena, né? Era mais bonita antes Pra falar a verdade pra vocês Eu gostava mais antes Mas a arena antes era muito mais bonita Não, antes era muito linda, gente E tinha uma baita caminhada pra chegar no boss Mas olha que legal, gente Essa vista também é bem bonita, gente Ali a caveira Bom, pessoal Fizemos duas vezes o boss aqui do Alpha do The Center Foi bem fácil aí, como vocês puderam observar Se você gostou desse vídeo, gente Não esqueça de compartilhar com seus amigos E deixar o seu like Que é muito, muito importante E se você ficou comigo até o final desse vídeo Digita aí Luz Que eu vou saber que você ficou comigo até aqui Muito obrigada pelo carinho de todos Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau